Nos últimos tempos, o brasileiro aumentou o consumo de peixe para 14,5 kg por ano. Mas em Mato Grosso do Sul, a média está bem abaixo e é de 9 kg. Apesar de perder a força com o tempo, as tradições católicas fazem aumentar o consumo de pescado no período da quaresma. Pintado da Amazonas ao molho, mas mesmo para manter a tradição na época da quaresma. O que a gente deveria comer sempre, mas infelizmente o peixe é muito caro para a gente. Nesta peixaria, o estoque foi reforçado para o período de quaresma. O dono está otimista com as vendas, que em 2015 devem ser melhores que no ano passado, podendo aumentar até 15%. No ano passado a data não foi muito legal. Comparado a 2013, a gente teve um resultado negativo de 5% a menos. Agora esse ano eu acho que vai ser bem mais legal. Semana Santa vai ser no comecinho do mês de abril. Então é uma data que o pessoal está com dinheiro no bolso, está recebendo. De forma geral, o pescado está 5% mais caro em relação ao ano passado. Mas algumas espécies importadas têm a influência do dólar. Com a moeda em alta cotação, algumas tiveram reajuste de até 30%. O filé de merluza é uma delas. No fim do ano, o quilo estava sendo vendido a 13 reais e agora já custa 17 reais e 50 centavos. O único produto que a gente está percebendo que realmente está dando esse susto, no caso do dólar, é o filé de merluza, que é importado da Argentina. Mas, por outro lado, a crise da água que impactou na produção de peixes na região leste do estado, principalmente em aparecida do tabuado, não deve ter reflexos no estoque e nem nos preços do pescado vendido aqui na capital. Porque hoje a força nossa de produzir, de abastecimento, é do Amazonas, é do norte e daqui do estado, com peixe de confinamento. Então, dessa região que realmente está sofrendo isso, a gente não trabalha com o produto de lá. Para incentivar o consumo de pescado, o comerciante já estabeleceu um dia da semana para a venda de peixe com desconto. E, além disso, durante a quaresma vai fazer promoções. Por exemplo, o filé de pintado mignon, que hoje custa 22 reais e 90 centavos, vai ser vendido a 18 reais e 90 centavos nesta quarta-feira. O mercado de pescado está diversificado e oferece também produtos semiprontos de todos os tipos, garantindo praticidade para o consumidor. Produtos que também inspiraram o eletrotécnico Ricardo a inovar na cozinha. Acostumado a preparar pescado para a família, hoje o cardápio será só a base de peixe. Hoje eu vou fazer uma lasanha de tilápia e vamos fazer também um chashimi. Mantenha a tradição mesmo de comer o peixe na quaresma.